Item de número 4, processo 48.500.0029.38.2017.14, que se refere ao resultado da audiência pública número 36 de 2017, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de regulamentação da medida provisória número 780 de 2017, que instituiu o programa de regularização de débitos não tributários junto às autarquias e fundações públicas federais e à Procuradoria-Geral Federal. O relator, diretor Reivi Barros dos Santos. A medida provisória 780, 19 de maio de 2017, que instituiu o programa de regularização de débitos não tributários junto às autarquias e fundações públicas federais e à Procuradoria-Geral Federal, estabeleceu em seu artigo 1º, parágrafo 1º, que poderão ser quitados os débitos não tributários com as autarquias e fundações públicas federais, definitivamente constituídos ou não, inscritos ou não, em dívida ativa, vencidos até 31 de março de 2017, de pessoas físicas ou jurídicas, inclusive, aquele objeto de parcelamento anteriores, rescindidos ou ativos, em discussão administrativa ou judicial, desde que, requerido no prazo, prevendo em seu artigo 9º o prazo de 60 dias contado da data de sua publicação, para as feridas instituições se adaptarem para a implementação dos procedimentos estabelecidos na medida provisória. Por meio da nota técnica 247 de 2017, da SAF, emitida em 21 de junho de 2017, a Superintendência de Administração Financeira e Finanças apresentou proposta de regulamentação da matéria abordada na MP 780. Em 26 de junho de 2017, mediante sorteio do processo febre distribuído, em 4 de julho de 2017, na 24ª Reunião Pública Ordinária de 2017, tendo em vista a exiguidade do prazo para anel regulamentar o parcelamento, a diretora da ANEL instaurou a audiência pública 36 por intercâmbio documental de 5 a 20 de julho de 2017, visando a obter subsídios e informações adicionais para aprimorar a proposta de regulamentação da MP 780. Considerando que o prazo para anel regulamentar a MP 780 esgota-se na próxima quinta-feira, dia 20 de julho de 2017, e que até a presente data consultada à SMA nenhuma contribuição foi recebida, cabe a anel cumprir o que foi determinado pela MP 780, no sentido de que a resolução normativa passe a vigorar a partir de 20 de julho de 2017, nos termos em que foi disponibilizada a AP 36, ressalvadas eventuais contribuições que, porventura, sejam recepcionadas até o dia 20 de julho de 2017. É o relatório, a procuradoria já se manifestou. Foi até o 4? De qualquer forma, os requisitos para a emissão do ato normativo foram observados estando a minuta de resolução em condições de ser deliberada pela diretoria com eficácia a partir de 20 de julho de 2017. Nos termos da referida MP, o artigo 1º, parágrafo 1º, por meio do Programa de Regularização de Débitos Não Tributários, P.I.D., poderão ser quitados os débitos não tributários com as autarquias e fundações públicas federais, definitivamente constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, vencidos até 31 de março de 2017, de pessoas físicas ou jurídicas, inclusive aqueles objetos de parcelamentos anteriores rescindidos ou ativos em discussão administrativa ou judicial, desde que requerido no prazo. No artigo 9º, foi estipulado que as autarquias e fundações públicas federais e a Procuradoria Federal adaptarão os seus sistemas informatizados e aditarão atos necessários para a execução dos procedimentos previstos na vida provisória no prazo de 60 dias, contado da data de sua publicação. No âmbito da ANEL, os débitos não tributários passivos de inclusão no PRD são multas decorrentes de poder de polícia aplicadas por meio de autoinflação pela ANEL e pelas agências estaduais conveniadas, compensação financeira pela utilização de recursos hídricos, uso de bem público, multas decorrentes da sanção administrativa por descumprimento dos termos contratuais e o editalício, garantia de fiel cumprimento, garantia de registro, garantia de participação em leilões. A análise técnica feita pela SAF identificou que débitos já encaminhados para inscrição em dívida ativa serão gerenciados pela Procuradoria Geral Federal, pois entende-se que, embora originados na ANEL, tais débitos passam a ser executados pelo referido órgão, ao qual caberá recepcionar o requerimento de adesão ao PRD e proceder a análise de deferimento ou não e acompanhamento do parcelamento conforme a regulamentação a ser editada pela PGEF. Assim, cabe à ANEL regulamentar apenas os débitos que estejam na esfera administrativa bem como aqueles que estejam em discussão judicial e cuja exigibilidade esteja suspensa, desde que ainda não inscritos em dívida ativa na data de adesão ao programa. A SAF ressalta, em sua nota técnica, 247, que a medida provisória já estabelece diretrizes, critérios e regras para a concessão do PRD que serão refletidos na norma a ser editada pela ANEL, como também que os parágrafos 1º, 2º e 3º dos artigos 2º da MP187980 não se aplicam ao ANEL, visto que não há créditos da mesma natureza e espécie que possam ser utilizados pelos devedores para a liquidação de seus débitos. Assim, também não se aplica o disposto no parágrafo 3º do artigo 6º da MP. Vale destacar que a área de tecnologia de informação da ANEL está desenvolvendo o sistema PUTOS, que trará funcionalidade que permitirá o acompanhamento do parcelamento extraordinário instituído pela PRD, com previsão de conclusão em outubro de 2017. Tal prazo, segundo a SAF, é adequado, visto que somente a primeira parcela será recolhida em 2017, devendo o parcelamento restante ter início em 2018, conforme o parágrafo 5º do artigo 2º da MP187980. Consultada sobre o monitoramento da audiência pública, até a presente data, a SMA informou que nenhuma contribuição foi recebida e, diante disso, para que não se ultrapasse o prazo estabelecido para a regulamentação do referido parcelamento, proponho aprovar a minuta de resolução normativa nos termos em que foi submetida a audiência pública 36, a vigorar a partir de 20 de julho de 2017, ressalvada as eventuais contribuições encaminhadas até essa data. Diante do exposto, considerando que consta no processo 48.500.002938-2017-14, voto por aprovar a minuta de resolução normativa, com uma minuta anexa, a vigorar a partir de 20 de julho de 2017, a fim de regulamentar a medida provisória 780, 19 de maio de 2017, que instituiu o programa de regularização de débitos não tributários junto às autarquias e fundações públicas federais e a Procuradoria-Geral Federal é o voto. Em discussão? Bom, aqui tenho alguns comentários a fazer. Primeiro é a excepcionalidade aqui do encaminhamento. Devido ao prazo exíguo da medida provisória, nós estamos deliberando a matéria com a audiência pública ainda aberta. Conforme pontuou o diretor Reive, a audiência pública acaba no dia 20 de julho. Mas nós temos que atender o prazo da audiência pública. Foi consultada as áreas da ANEL, até o momento não houve nenhuma contribuição. Então, a proposição do relator é que ela tenha eficácia a partir do fim da audiência pública. E caso tenha alguma contribuição relevante, teremos que voltar à matéria de liberação. Agora, isso quanto à forma. Agora, quanto ao mérito, acho que cabe aqui salientar que o programa de regularização de débitos não tributários proposto pelo governo para melhorar a sua situação fiscal, ele é inócuo no que diz respeito às multas estabelecidas pela ANEL. Por quê? As multas estabelecidas pela ANEL, elas entram como fonte de receita na CDE, que é para abater o custo da política pública. O remanescente, a gente recolhe na tarifa. Então, parcelar as multas aplicadas pela ANEL, caberia em duas observações. Primeiro, ela não vai contribuir em nada para o programa de regularização de débitos não tributários para melhorar a situação de déficit fiscal do governo, porque esse recurso é parte integrante da CDE. E, segundo, a gente tem uma preocupação com o sinal regulatório que a gente dá por meio da fiscalização. A fiscalização da ANEL impõe sanção aos agentes por meio de multa, podendo até vir a caçar a concessão, para garantir a prestação do serviço adequado. E, caso avance essa medida provisória, incluindo as multas aplicadas pela ANEL, isso vai provocar um enfraquecimento da ação fiscalizadora da agência e que pode levar à deterioração do serviço prestado. Uma vez que o sinal regulatório que praticamos, esse sinal vai ficar enfraquecido. Eu acho que cabe salientar aqui, fazendo uma análise, por exemplo, no ano de 2015, nós aplicamos 270 multas, foram aplicadas e foram arrecadados o relativo a 234 multas. Agora, ano passado, em 2016, foram aplicadas 267 multas e foi arrecadado, no prazo correto, 221 multas. Então, a gente vê que o sinal regulatório está eficaz. E, por fim, o que a agência pleiteia, tivemos participando, na semana passada, no Congresso Nacional, em audiência pública, e o que a gente pleiteia com o relator da medida provisória 780, é que lá no parágrafo 4º do artigo 1º, onde tem uma excludente, que são as multas do Conselho do CAD, a gente pleiteia que seja acrescido também a Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, a gente fez uma proposição no Congresso da seguinte forma, que o parágrafo 4º tem a seguinte redação, que o PRD não se aplica aos débitos com as fundações e autarquias públicas federais vinculadas ao Ministério da Educação, prevista no inciso 21º do artigo único do anexo ao Decreto 8.872, de 10 de outubro de 16, com o Conselho Administrativo de Defesa do CAD, essa é a redação original, e aqui vem o nosso pleito, e com a Agência Nacional de Energia Elétrica. Bom, em votação... Eu voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria colegiada do ANEL, por unanimidade, decidiu aprovar a minuta de resolução normativa, conforme proposto pelo relator, que vai vigorar a partir de 20 de julho de 2017, a fim de regulamentar a medida provisória 780, de 19 de maio de 2017, que instituiu o programa de regularização de débitos não tributários junto às autarquias e fundações públicas federais e à Procuradoria-Geral Federal. Próximo item.